Tempo, tempo, traz de volta o meu amor Tempo, tempo, traz de volta o meu amor Céu azul, mas o meu benço pode criar Criação, o homem forte que é bom não pode chorar Amecer, amecer desse mar é com fatia Mais covarde, quem foge desse mar? Apagar, cair, saraca, no ar de afundar Meu amigo, mais amigo, dança esse mar Olhos tristes, em mim não me partiu Olhos tristes, a dor tem que guardar A esperança do dia clareia Tempo, tempo, traz de volta o meu amor 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 Tempo, tempo, traz de volta o meu amor